Tanque Novo Avançando Tá, tá trabalhando Tá, tá avançando Tá e tá cuidando Tanque Novo, tô É a prefeitura trabalhando pelo povo E o mais carente agora tem dignidade Tem mais saúde, escolhe educação Todo canto tem trabalho, tem mais obra, muita ação A nossa Tanque Novo Avançando vai bem O que antes não tinha, agora tem Tanque Novo Avançando Tá, tá trabalhando Tá, tá avançando Tá e tá cuidando Tá, tá trabalhando Tá, tá avançando Tá e tá cuidando Tá, tá trabalhando Tá, tá avançando É, Tanque Novo! Um novo tempo, uma nova história Trabalhando por você! O que antes não tinha, agora tem! Tanque Novo Avançando O que antes não tinha, agora tem! Tanque Novo Avançando